Oi pessoal, tô aqui pra falar pra vocês da Ipsi Bag de novembro, com o tema All You, todos vocês. Aí só falando que a Ipsi Bag é inspirada, aqui tem um texto, um pequeno texto, entendeu? Inspirada em todas as clientes de Ipsi Bag e tal. Aí fala que é pra compartilhar no Instagram e no YouTube e tal. É isso, um texto aqui em inglês. Eu tenho muita paciência que eu tô traduzindo, não, gente, desculpa. Então ela veio com esse postalzinho pequenininho, gostei. Então vamos aos produtos. Eu já achei da caixinha aqui, ó, mas essa aqui é uma Matte Bronze. Veio nessa caixinha, gente, tão bonitinho. Olha aí, assim, vou até guardar a caixinha, achei fofinho. Luca das caixinhas. E da marca Lisa Frank, Glamour Dolls. Lisa Frank, ok? Xô, xô. Esse aqui é o bronze. Achei bem fofinha a caixinha também, que vem o bronze, tá vendo, a embalagem? Ó. Esse bronze tá bem bonito. Eu vou precisar, porque eu tô aqui, não, não, não. Preciso do bronze no inverno. Então esse é o bronze, vem dessa linda caixinha. Achei super fofo. E um... O que mais? Aqui veio esse blanche, que eu achei bem bonito. Olha aqui, a embalagem também tá bem chique. Essa coisa aqui do blanche. É um blanche mais cor, assim. Terra, tá vendo? Ai, pô, meu Deus. Achei bem bonito. A embalagem de bolsa, né, gente? Dá pra fazer uma necessaire. E colocar dentro da necessaire para maquiar. Agora, a festa final de ano, achei bem legal. Ah, esqueci de mostrar a necessaire. A necessaire é essa aqui, ó. Eu tenho essa necessaire aqui, que é a frente dela, tá vendo? A estampa, porque... Agora é a época de festas, né? Achei bonita a cor, o tamanho. Aqui, por dentro, é justificado, de nylon. Aqui, o puxador aqui, olha esse. Tá bem charmoso também. Mas é bonito. Então, esse aqui é um blanche da marca Fest. Mais de 12 horas de blanche. Dois horas que ele fica na pele. Mais de China. Mais de China. Da marca Tarte. Não conheço a marca. Veio também esse gloss aqui nessa caixinha, que é o Bang Beauty. Da marca Bang Beauty. Esse gloss aqui, gente. Eu trato com o gloss do mês passado. Amo gloss. Ipsy Bag. Mande bastante gloss pra mim, que eu amo, amo paixão. E batom também, rosa. Mas não macho. Eu não curto muito batom macho, não. Eu gosto de gloss, porque agora é época de frio. As lápis, a gente fica muito ressecado. Então, eu preciso de um gloss bem potente pra ficar com os lábios bem hidratados. Eu curto muito. Nem no verão, eu não curto muito esse negócio de batom mate, entendeu? Eu não curto mate, não, gente. Nem batom líquido que fica parecendo. Você passou uma tinta, um souvenir na boca. Não é gostoso. Mas eu não curto não. Então, esse aqui, olha. Tá bem bonito esse gloss. Olha aqui. Ele é rosinha. Amo essa cor. Não é que eu passei o outro, né? Eu sinto passar do outro, né? Deixa eu tirar aqui. Vou passar esse aqui pra vocês verem a cor. Nossa! Nossa! Será que vai ficar legal? Ó! A textura dele é... Cheirinho gostoso. Gostei. Cheirinho. Cheirinho assim de... De pão, de doce, sabe? Cheirinho doce. De pão doce. Cheirinho de pão doce. Tem esse gosto. Hum! Esse, a cor... É que meus lábios são vermelhos. Tem que passar, é... Uma base nos meus lábios pra poder apagar a cor dele. Pra poder descobrir a cor. Olha. Mas essa cor é assim. É um rosa, um vermelho, um goiaba. Enfim. Esse aqui, olha. Da marca Bang Beauty. Bang Beauty. Eu gostei muito. Vem nessa caixinha aqui. Cinza. A gente também vê essa base aqui. É... Com frio de solar 30. Nossa, gente. Base com frio de solar aqui no inverno é primordial. Porque o frio queima a pele da gente. Se você não sair com base, você se lasca toda a sua pele. Sua pele fica detonada. Olha aí. Acho que ela dá uma cobertura muito boa. Olha. Passar aqui no caixão. Olha. Achei bem boa essa base. Vou usar bastante no inverno. Olha. É da marca Advances Real Mysteries. Advances Real Mysteries. É a marca da base. Eu gostei bastante dessa base. Achei legal. Cheirosa também. Hum. Seria bom. Tá com o sol. Advances Real Mysteries Liquid Foundation. É a cor natural beige. A gente quis mandar pra mim. Porque quando você cadastra no IBC... No... IBC da IBC. Na IBC Bag. Eles... O que que eles fazem lá? Você tem um formulário pra você preencher online. Que você vai colocar tom de pele. Minhas suas coisas preferidas. Então, baseado assim em cima dos produtos. Surpresa. Ou você pode montar também. Mas eu prefiro surpresa. Eu prefiro que eles mandem pra mim. Eles mandam lá. Ah, eu vou escolher qual fruto que eu quero. Eu prefiro eu mesma... Assim. Receber de surpresa. Acho mais legal. Aí veio também esse creminho aqui, gente. Creminho delissoso. Esse aqui é um mini, né? Morning Calm Cream. Soros. Nome engraçado, né? Soros. All Day Milk Street para todo tipo de pele. Para todo tipo de pele. Agora eu não tô falando... Olha, Medim Coreia. A Coreia é a que faz os cosméticos e maquiagens melhores do mundo, né? Que diz que os coreanos são muito exigentes com maquiagem e cosméticos e cremes pra cabelo e pra pele. Diz que lá é o Mance. É o The Best, lá. The Best. Lá na Coreia. E eu acredito que sim. Que com os produtos da Coreia aqui eu gosto muito. Vou tirar esse daqui. Aqui eu gostei muito desse creme. Agora faltou dizer se é pro rosto ou pro corpo. Isso que faltou dizer. Mas tô usando na mão. Não há dúvida? Hum. Bem cheiroso. Ó. A textura dela. Não sei se é pro rosto ou pro corpo. Nem sei onde é. Que aplica aí. Mas eu gostei. É uma amostra grátis. Eu gosto muito de creme. Principalmente no inverno. Eu uso toneladas de creme. Creme pro pé. Creme pras mãos, entendeu? Cotovelo. Corpo inteiro. Rosto. Então, nem se fala, né? E proteger bem porque o frio queima muito a pele. Então, a gente vê esse mini creme aqui da marca Sorossi Morning Calm Cream. Ok? Esse mini creme. Bem bonitinho. Essa base aqui. Que deve ser tamanho normal. 10 ml de base. Ok? Dessa marca aqui. Advanced Real Mystery. São cinco produtos, né gente? Esse gloss da marca Bang Beauty. Deixa eu ver se tem a cor dele aqui. Lip Gloss. Spice. A cor Spice. Ah, pimenta. Olha isso. Cor Spice. Adorei, olha. Cor de pimenta mesmo. Cor de pimenta mesmo. É... É... Também esse bronze aqui. Esse bronze. Da marca Chochu Liza Frank. Olha que embalagem. Tá fofíssima. Adorei. Vem nessa caixinha. A caixinha que eu amei. E veio também aqui. Esse blanche. Da marca Fiche. Blanche. Da marca Fiche. Ok? Então, foram esses. Foram esses cinco produtos. Foram esses cinco produtos aqui. Blanche, bronze, lip gloss. Creminho. Que eu não sei se é por culpa ou por rosto. Me falou. É... Base também. Confuso solar 30. Eu amei os produtos, né? Gostei bastante desses produtos aqui. Dessa Yps bag. É super aprovado. Já usei o gloss. Hidrata bastante. Genial pra usar agora época de frio. Amei esse gloss. E... Foram os cinco produtos. Gloss. Bronze. É... Base. Blanche. Creminho. E foram esses. Esses cinco produtos. Nessa Yps bag. Que tá passando de festa, né, gente? Yps bag de novembro. Se você quiser cadastrar, é somente pra quem mora aqui nos Estados Unidos. Aqui, em qualquer região dos Estados Unidos. Você recebe a sua Yps bag. Você entra lá, cadastra, é... Yps, Yps, www.yps.com. Então, você vai entrar no site lá e vai cadastrar e você paga 10 dólares por mês pra receber seu Yps bag. Yps bag ou você pode pagar anual. Eu pago anual. Eu tenho dois ou três anos que eu recebo Yps bag. Todo mês eu recebo aqui a minha... É bom pra suplementar produtos novos, entendeu? Tem muita novidade. O mercado de cosméticos é muito amplo aqui. Tem muitas marcas que às vezes a gente não tem acesso. E também aqui, você pode fazer o quê? Se você não gostou dos produtos, você pega a Yps bag aqui, coloca um das outras, né? Coloca aqui dentro e dá de presente pra alguém que queira ou faz uma seleção de produtos, né? Aí você já tem seu presente aí, ó. Se não é, tá garantido. Eu tenho várias Yps bag aqui. Nesse sério, né? Da Yps bag. Então, se quiser dar um presente, você coloca aqui dentro da necessaire, ó. Ou o que você quiser. Às vezes você não gostou, não usa. E já tem seu presentinho garantido. Né? São 12 Yps bags que você vai receber se você cadastrar mensal ou anual. Se você quiser suspender, não quiser mais. Você vai lá e cancela. Mas eu preferi receber... Pagar tudo de uma vez por ano, entendeu? Que eu acho mais tranquilo. Porque eu fico livre de ficar pagando dessa. Todo mês é bobagem. Então, esse aqui é a Yps bag de novembro. Ok? Beijos. Bye, bye. Tchau. Tchau. Tchau.